Ela quer vir pro rosto, quer fuder com o bode, faz amiga, pode vir Dá pro meu mano bachoca, e pro mano Valmi Sarra a buceta na glock dos cara, que vai te tacar piroca Vai ser patrocinada aqui no baile da macola E aí mano bachoca, mano bachoca, mano bachoca, mano bachoca E aí mano Valmi, dá buceta pro bachoca Que o bachoca patrocina, Valmi do Pod10 Financia a putaria, dá buceta pro bachoca Que o bachoca patrocina, Valmi do Pod10 Financia a putaria, dá buceta pro bachoca Que o bachoca patrocina, Valmi do Pod10 É putaria, putaria, é putaria, é putaria, putaria Porque aqui no rodo, nós não é de bobeira Nós é profissional na arte de cunebuceta Porque aqui no rodo, nós não é de bobeira Nós é profissional na arte de cunebuceta Tem jeito não, porra, não tem jeito É aqui, é aqui mesmo, tá lá Pega aí, pega aí, pega aí É um rumo É um rumo É uma piranha gostosa Só de ouvir falar do vulgo Ela molha a xoxota Aqui em Santa Cruz, tá rolando um comentário O baile da Marcola, porra Sempre bem falado, se tu quer se envolver Pra te chamar as colegas Se falar que é do rodo, tu já mole a perereca O meu mano pose, ele é o rei da xota É uma falada aqui no baile da Marcola Passou na televisão, sataná, TV diário O meu mano pose, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho O cu que é o meu mano show, ele é o rei da xota O DG do Pantanal, ele é o rei da xota Mano, mano, gaza, ele é o rei da xota É uma falada aqui no baile da Marcola É uma falada aqui no baile da Marcola Na favela faz sesque, na favela faz sesque E fuzil na mão, e fuzil na mão, e fuzil na mão O mano, o mano Rosquinha, ele é o rei da xota O mano Ivinho, ele é o rei da xota O Júnior Coco, ele é o rei da xota Meu mano Wendel, ele é o rei da xota Ô ladrão, cheguei de pau durão Botei na sua mão Eu pedo que o seu pensão não vem Eu vou morder peitim, vou chupar de mim Vou seguir que o baile de mim, mas mata bem Mano, mano, barrão, ele é o rei da xota Mano, o piano, ele é o rei da xota O 19, ele é o rei da xota É uma falada aqui no baile da Marcola É uma falada aqui no baile da Marcola Mano, 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 A matrapa do macola é só menor de controlado Ciroso pra caralho, cheio de piranhangulado Ciroso pra caralho, cheio de piranhangulado омуbelinha ta ligado que ele ta descontrolado O rosquinha e oskin, ele ta descontrolado Ciroso pra caralho, cheio de piranhangulado Ciroso pra caralho, cheio de piranhangulado Fitch burto tá ligado, ele é descontrolado O beijinho do Pantanal, ele é descontrolado Cheiroso pra caralho, cheiro piranhado É da caralho, caralho, é da porra É da caralho, caralho, é da porra Não afaga a sua caçã, não se fude uma rola É da porra, caralho, caralho, caralho Não adora o fudinha, não manda de um vasinho Aí se você é pute do Youtube, com nada está ventre Eu vou pôr do barbele, eu vou pôr do barbele É da porra, caralho, caralho, caralho Din-din-din, os pitibo do titim Nosso crime não é o crime, quem não deve não treme Nós é o crime, não é o creme, quem não deve não treme Nosso bonde tá passando, é só bandido de atitude O nosso estilo, fique de roupa em rua De lado rico, dá pro pobre da maneira certa Eu quero ver feliz o meu copão lá da famela Eu quero ver feliz o meu copão lá da famela Din, 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 os pitibus do titim Din, 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 os pitibus do titim Nós é o crime, não é o creme, quem não deve não treme Nós é o crime, não é o creme, quem não deve não treme Nosso bonde tá passando, é só bandido de atitude O nosso estilo, fique de roupa em rua De lado rico, dá pro pobre da maneira certa Eu quero ver feliz o meu copão lá da famela Eu quero ver feliz o meu copão lá da famela Din, 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 din Chica 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 Já vou logo te avessando, que no roto só tem brabo É o mundo! É o menino do Tietchê, escuta o que eu vou falar Já que tu quer a putaria, pira hoje vai transar Oba! Na macola ela quer transar Oba! Na macola ela quer transar Oba! Na macola ela quer transar Hoje tu vai dar bebê, hoje bebê tu vai dar Mas hoje tu vai dar bebê, hoje bebê tu vai dar Oh, oh, olha a trava que brotou Oh, olha a trava que brotou Sou menino do titi, escuta que eu vou falar Se alguém derrota de ti, escuta o que eu vou falar Sábado tá no foco, tá E as piranha liga no outro dia E comenta com a vida Sábado tá no foco, tá Boa pro seu doidão E as piranha liga no outro dia E comenta com a vida E comenta com a vida Bota a cara, cuzão Por nós, por nós, sempre é marrom As piranha gostosa, só de ouvir falar do vulvo Ela molha a xoxota Aqui em Santa Cruz, tá rolando um comentário O baile da Marcola, porra Sempre bem falado, se tu quer se envolver Pra te chamar as colegas Se falar que é do rodo, tu já molha a perere O meu mano pose Ele é o rei da xota É uma falada aqui no baile da Marcola Passou na televisão, já tá na TV diário O meu, o meu mano pose Tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho O meu mano pose O meu mano pose É o meu mano pose É o meu mano pose É o meu mano pose O lagão, o lagão, o lagão O lagão, cheguei de pau durão Potei na sua mão Eu pedo que o seu tensão não vem Eu vou morder peitinho Vou chupar cremin Pois tem que tu vai me mamar também Mano, 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 o barrão Ele é o rei da xota Mano, o biano Ele é o rei da xota O dezenove Ele é o rei da xota É o mais falado aqui no baile da Marcola É o mais falado aqui no baile da Marcola Eu tava na treta O celular tocou do nada Eu fui atender Era uma mina gostosa Falando pra mim Pois eu quero tá peru Perguntei pra ela Menina, onde tu tá? Que o que você quer? O eu pediu, não vai negar Ela respondeu Tô aqui no seu portão Que isso, garoto? Vou comer seu xeracão Que isso, garoto? Vou comer seu xeracão O eu pediu mal de baile Muito louco, eu tô parlando Que isso, garoto? Que o Luciano do YouTube vai passar Que isso, garoto? Vou comer seu xeracão Final de semana chegou E as piranha fica louca Desce, sobe, estigando Os amigos da boca O cozinho, o sarracão, o canote Com o vento de tinta Ela ficou safadona Doida pra sentar na pique Os amigos levam pra base Tá fruto gostoso Filha, chora e mãe não vê Ela no baile do rudo Filha, chora e mãe não vê Ela no baile do rudo Ela senta aqui, tá chupa Satisfaz o bom de tudo Filha, chora e mãe não vê Ela no baile do rudo Filha, chora e mãe não vê Ela no baile do rudo Filha, chora e mãe não vê Ela no baile do rudo Filha, chora e mãe não vê Fiquizada de favela Quando a minha nota sarniana Andando sempre cheiroso E as piranha ficulhando Elas estão comentando Filha, chora e mãe não vê Se ela no baile do rosto Qual for saída, chora e mãe não vê Se want é ge essence Filha, chora e mãe não vê E tá chovendo mulher Mas só anda nesse que E tá chovendo mulher E aí, Dupont Passa a visão da vida E aí, Dupont Não abandona o perute Que com ele Pra confesso, tu tem moral Piranha brotou no rudo Vai sentar no pau Piranha brotou no ardares Vai sentar no pau Piranha brotou no ardares Vai sentar no duro Vai sentar do jeito veloz Não abandona o perute Que com ele tá conversando, tu tem moral Piranha brotou no rudo Eu pedi o te taca pau Piranha brotou no rudo O pose te taca pau É bapu de pão É bapu de pão É bapu de pão Se é bapu de puta aí, então vou ficar bonitinho Vou despaçar meu cabelo Deixa o bico aqui feliz Cava tranquilão na base Naquele crime O tar me acionou Pose brota na colina Que hoje nós vai fumar Que hoje nós vai beber É hoje que as filhas choram Sem a mãe e o pai vão Não fui sozinho Fui com uma mulher do lar Chegando lá Elas quis foder no carro Então vem que o Taz é chique Vem que o Taz é chique Tá comendo aspirã Dentro do seu Honda City Vem que o Taz é chique Vem que o Taz é chique Tá comendo aspirã Dentro do seu Honda City Vem que o Taz é chique Esse cara tá na mídia Vem que o Taz é chique Esse cara tá na mídia É bapu de pão É bumbi É bumbi É bumbi O Taz é chique E eles vão te empurrar O Rusquinho Nego pede E eles vão te empurrar O Guilhane e o Mano Gu Eles que vão te empurrar Vai socar tua buceta Até que o dia clarear Vai socar tua buceta Até que o dia clarear Batanata na macola Tu vai ver o bicho pegando Batanata na macola Tu vai ver o bicho pegando Quem vai te tacar a pico É o Pet e o Biano Quem vai te tacar a pico É o Pet e o Biano Esses cara é nervoso E te chamou pra hoje Quem vai te tacar a piroca É o Edel e o Gina Esses cara são nervoso Esses cara é sem gracinha Vem da sua bucetinha O Guilhane por ruspinha O Mano Gu é nervoso Esse cara não se assusta Vem da tua buceta A pico o Mano bagunça Vem da a buceta A pico o Mano bagunça É só pra dar uma bola Que o Mano não tá brincando Só pra dar uma bola Que o Mano não tá brincando O Guilhane e o Mano Gu Eles que tá te empurrando O Ruspinho e o Nego Pet Eles que tá te empurrando O Andrew e o Mano Gila Eles que tá te empurrando É um rumo Boa